A comunicação pela internet precisa ser ágil e dinâmica, por conta disso a linguagem escrita foi se adaptando à necessidade de rapidez, mas há boa distância entre uma adaptação premeditada e um erro de utilização da língua portuguesa, né, por puro desconhecimento. Ou será que não? Nós conversamos com o professor e com um membro da Academia Sul-Mato Grossense de Letras sobre esses fenômenos típicos da era digital. Então vamos ver agora o que eles pensam sobre o tal intermetês. Os internautas formataram a língua portuguesa em uma espécie de intermetês, que reduz, abrevia e adapta premeditadamente o que se escreve ao som das palavras, por exemplo. Esse professor explica que o fenômeno é característico do meio. Para o professor, uma coisa é a linguagem criada pela necessidade dos internautas de propósito. Outra, são erros claramente motivados pelo desconhecimento da gramática. Então, por exemplo, nós podemos citar o agente, que seria separado, aquela agente, e que aparece na internet, aparece junto. Ele não faz a diferenciação do que é aquela agente, do que é o agente substantivo. Aí o haver, por exemplo, seria separado, tudo haver ou nada haver, e que eles escrevem lá tudo junto e às vezes põe a ficar um... Um agente substantivo. Um agente substantivo. Um agente substantivo. Um agente substantivo, que é do verbo haver, né? Existir. 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 E prestar atenção no grupo social com que você está se relacionando. Se é um grupo maior e as características desse grupo exigem a norma culta, você tem que atender a norma culta. Não pode transportar. Mas esta preocupação não é uma unanimidade. Para este membro da Academia Sumato Grossense de Letras, por exemplo, esta opção por utilizar formas alternativas de sigrafar as palavras, ou mesmo as abreviaturas, não são necessariamente um problema, e podem até somar comparativamente na hora de se ensinar a norma culta. Para Rubênio, a linguagem da internet e outras linguagens sempre surgirão, pois a língua é viva e muda constantemente. E defende que o que é necessário é utilizar essas mudanças para ensinar a norma culta. O que nós temos que fazer é saber usar o princípio da adaptação da linguagem. Cada linguagem no seu universo. A linguagem informal, online, de computadores, ou internetês, ou miguxês, e até o mais radical, né? Que chama-se tiopeis, onde empregam erros mais conscientemente. Essa linguagem deve ser aceita, sim, nos dias de hoje, sem preocupação. O que devemos é trazer isso também, os professores especializados, para as salas de aula, e mostrar a diferença entre uma linguagem oculta, que deve ser empregada nos concursos, nas redações, nos currículos, e fazer um contraponto com essa linguagem informal da internet. E aí Obrigado.